bora lá pessoal brincar com o nosso brinquedinho já fiz alguns cortes aqui com ela para sentir o peso calibre e força né ela não tem tanto arranque como a motosserra mesmo mas é um equipamento mais para podamento podamento de árvore fazer alguns trabalhos manuais né mas para tronco mesmo eu percebi que ele tem um pouquinho a desejar ele não tem tanta força assim envolvida né mas dá para a gente brincar também bora lá então talvez não esteja dando para mim ver minha testa mas louva em primeiro lugar é se o áudio estiver captando também o e aí e mais né e tá fazendo sistema zinho agora travamento dela para não ficar fazendo esse jogo Vamos para lá Vou só botar o melhor aqui para botar ele Vou fazer jogo com o meu pé Ó É pessoal Pelo jeito Ele se comportou Cortou até bem Não é tão poderoso Como deveria ser Mas Resolve a maioria dos problemas Bora lá pessoal Esse foi o corte que ela fez Um amigo meu aqui Fabrício Até comprou uma galozinha Batendo um rolozinho aqui na armadeira Em uma gaiola Ele até me disse Que quando essa serra não estiver mais cortando Estiver pesando um pouquinho para cortar Eu comprasse uma serra nova De hotel local Para eu comprar e tudo mais Porque essa dali Ela não é tão eficiente A corrente dela não é tão eficiente Então está aqui ó Aqui eu cortei Um pedacinho de tronco de juazeiro Esse tronco de juazeiro aqui pessoal Foi um tronco que um amigo meu trouxe aqui para mim O Genderson Professor Genderson Ele trouxe aqui para mim Para nós fazer umas galinhas Fazer um trabalhozinho diferenciado Algumas galozinhas Trabalhadas Machitadas De luxo Só que ele cortou ele E esperou mais ou menos 5 dias para trazer Foi onde ele aí Epreteou E perdeu a cor da madeira A madeira não ia ficar assim Meio esbranquiçada um pouquinho Ela estava ficando mais um pouquinho rosada Esse outro aqui Foi outro teste também Que eu tinha feito também Aqui é laranjeira Eu já sei qual é o resultado dessa daqui Fica quase um ouro Um brancozinho quase ouro É lindo Demais essa madeira E outro que eu quero realmente tentar Ver se eu consigo cortar nessa minha Cadeira Minha mesa de corte Esse que eu tenho que fazer agora Para mim mesmo É uma bancada de corte Para quando eu quiser Só jogar no cavalete E fazer o corte Sem nenhum problema Sem nenhuma dor de cabeça Mas Bora lá O outro que eu queria fazer o teste É este amiguinho aqui Essa madeira aqui É conhecida como noni Os cortes aqui para vocês Para ver qual a qualidade que vai sair Pelo menos do meiote dessa madeira Que eu vi que o meiolo dela É laranja Então para machitaria Deve ser bom viu Vamos fazer o teste É pessoal Tronco posicionado Bora lá Brincar também Já está em posição E para aqueles que estão sentindo Aquele toquezinho Ao ver o serrando Desse jeito Parecendo um serrote É porque eu não tenho muita experiência Pessoal com motosserra E também necessita Eu pensei que só necessitava Só de Forçar ela ali Que ela ia comer Não Tem que ter um pouquinho de força E bastante jeito também Senão Você não consegue fazer muita coisa não Então até a gente pegar Experiençazinha suficiente Vai demorar um pouquinho Viu É pessoal Acho que é para ter cortado ele Antes dele secar Porque ele ficou com uma Comer cagada Mas Bora lá Aqui eu acho que dá para tirar Ainda Alguns pedacinhos Para fazer o grupo teste E ele não é pesado não pessoal Ele é levezinho Por mais que seja um tamanhozinho Razoável Mas é levezinho Para fracar Para ter um pouco Toda As coisinhas Eu pensei que Aqui Eu acho que eu deixei demais No No sol Porque a qualidade dele é outra Mas Vamos lá Faça uma forma De colocar esse aqui Assim Se tivesse duas pessoas É melhor ainda Mas Não tendo Né Não tendo A gente teve Essa é uma forma De Conunciar Assim Que Assim O cheiro é muito forte O cheiro é muito forte Pessoal Vem cupim Cupim fundo Esse é o aroma Da Da Ainda ficou peso Na casca Assim Ó Ó Ó Vê se dá para mostrar Na câmera Ele aqui Amarelo Esse daqui É alaranjado Né Esse daqui É amarelo Esse miolozinho E aqui é alaranjado E um cheiro muito forte de cupim Chega amarga na boca É uma madeira leve Falar a verdade é uma madeira leve Eu pensei que ia ser uma madeira mais pesada Mas como eu já pego um dia aqui Até laranja O jeito que estava o tronco Não era nem para ter deixado no sol Você pode mostrar direitinho na câmera Aqui está laranja um pouquinho Mas dá para a gente brincar um pouquinho Fazer umas barras de uma gaiola Dupla cor, laranjazinha O chato dela é porque ela tem uma madeira muito com nó Envolvido Então Vai ser bem interessante Trabalhar com ela Vou tentar só aqui assim Já está cortado Fica para cá E aqui Deixa eu esquecer também Ok É isso aí, se gostou já sabe, deixa o like, curta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal quando for inscrito E ative o sininho para estar recebendo novas notificações O brinquedinho está funcional e a bagunça também É isso aí, até a próxima e falou!